A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AGREEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boaos! A essa é a... Petro! Petro e vai! Sai! Ainda, ainda, ainda! E aí, por aí, por aí! Cais vai, cas vai! É por também um peso, Miguel! Vixe o peso dele! Olha, o que é que vai? Olha, o que é que vai! Vamos perto, mano! 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 Bora! Ataxo que apareceu na linha, tem um barinho! Não tem um barinho, tem um barinho! Se eu não quiser vir... Cara, vamos perto, mano! Ataxo, aina! Vamos lá, viu? Bora aí! Quando é sininho? Bora aí! Toca! E três, dois! Tem! Boa! Estás sentindo! Estás sentindo! Descubra a direita! Boa! Ae! E agora! Cadê o pai? Cadê o pai? Ae! Ae! Fica lá em cima dele! Fica lá em cima! Ae! Boa! Ae! Boa! Boa! Aí! Vem! 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 Olha! Vem! Vai ali! Vem! 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 Pela! Vai ali! Vem! 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! 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 Um minuto. Um minuto. Boa! Agora que a sua apagena, quer esgañar? Boa! Boa! Agora na perna! Agora na perna! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL